É com eles... Então você... Isso é um árbitro. Já houve outros campeonatos que vocês já retiraram também empenhos e cheques pra pagar ali na secretaria. De outro campeonato. Não exclusivamente desse. Se houve um outro campeonato vocês também já retiraram empenhos com cheques e levaram pra efetuar o pagamento a alguns árbitros. Sim. Então é uma prática comum. Sem que seja dos árbitros. Dos que pedem e que não podem ir sem ser árbitros. Houve algum outro tipo de pagamento que a secretaria de esporte fez ali? Que vocês também receberam um chefe da prefeitura e evitaram o pagamento ali? De algum fornecedor? De algum outro... Não. Em depoimento dessa casa aí, um dos árbitros nos relatou que recebeu o valor descontado do ISS e de mais 13 reais que era pra pagar os gandulas. Se descontava ali, onde você fazia o pagamento dos gandulas? Eu não fazia o pagamento dos pagamentos. Eles tinham a convenção de repassar isso pro senhor João que era responsável pelas vanturas. Como, como às vezes eu chegava no domingo eles já estavam, chegavam em cima da hora pra pra apitar o jogo e eles me entregaram pra falar uma entrega pro senhor João ali, ali fora. Obrigado. Em depoimento a essa casa, o senhor Silvão nos disse que você fazia o pagamento a ele. O que você tem a dizer? Não que eu fazia o pagamento a ele. Às vezes, chegava eu no campo do domingo de manhã, os árbitros queriam, está aqui o dinheiro para entregar para o seu João. Por que você não entrega? Não, já vai começar o jogo. Está aqui. Eles me davam, algum desses, entregava direto para ele. Mas o que me entregava, no mesmo momento, repassava o seu João, que ele teria que fazer o pagamento dos gandulas. E como eram feitos os recibos, então, desses pagamentos? O senhor possui algum recibo? Esses pagamentos, tanto ao gandula quanto aos árbitros? dos árbitros são os empenhos assinados que estão na prefeitura. Agora, os gandulas, como eram os árbitros, eram combinados para gastar portança, não tinham em si. O senhor sabia que é uma prática ilegal como funcionário público depositar cheque de terceiros e emprestadores de serviços da prefeitura em sua conta, pessoal? Não. O senhor acha normal isso, então? Estou sabendo agora que é uma prática irregular. levar empenhos todos na sua secretaria e fazer pagamento lá, se existe uma tesouraria na prefeitura? Quem me pediu que o senhor fizesse isso? O senhor Narcís sabe disso? Ele sabia? Bom, quem me pediu se eu poderia fazer isso, se podia pegar para eles para eles assinaram comigo, foram alguns árbitros que não poderiam estar indo em horário comercial na tesouraria da prefeitura. Certo, mas não é essa a pergunta. Eu quero saber com ordem de quem o senhor levava esses empenhos lá, quem te autorizava a levar lá para fazer esse pagamento? Eu cliquei ao secretário e na tesouraria que me entregava esses documentos. Nunca me passaram que eu não poderia fazer isso. Mais uma vez, então, você afirma que o secretário sabia que você ia efetuar esse pagamento lá. Sim. Ainda, da secretaria, da tesouraria, nunca ninguém pediu um documento para você de uma procuração ou uma autorização para que você pudesse retirar os cheques em nome dos juízes? Alguma vez foi pedido uma procuração ou uma autorização por escrito para que você pudesse retirar esses cheques em nome dos juízes? E qual é a nota funcionária que liberava sempre a mesma? Qual a nota? Sim, Rosane. 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 Senhor Ailton, é verdade que os valores pagos aos árbitros ficam acumulados em sua posse ou na sua conta para que pagasse os árbitros mensalmente? Não, todos não, que nem eu falei no começo. Tem algum deles que eles queriam que eu fizesse isso. Isso eu vou até falar para eles, isso eu posso fazer. mas eles me falaram, bom, nós já tiramos e tem que recebermos. Você vai fazer isso como um favor para nós, mas não todos. poça. Não, 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 eu vou dar nada. de que maneira foi distribuído esses pagamentos dos árbitros tudo de uma vez só em várias etapas foi semanal, foi mensal foi em quantos pagamentos foram feitos exclusivamente desses três árbitros que você recebeu às vezes eles pagavam semanalmente, às vezes teve vezes que demorou duas semanas, três semanas para seguir o trâmite e eles conseguiram receber não era exclusivamente toda semana sair o pagamento eles adaptavam no domingo para receber na outra semana, às vezes não ocorria desse pagamento sair nesse intervalo de uma semana então você é um objetivo quantas vezes você efetuou essa retirada de pagamento para os três árbitros por quantas vezes você esteve lá pegando cheques e empenhos para pagamento desses três árbitros umas quatro vezes nesse campeonato quatro vezes porque como acumulado às vezes saiam pagamentos juntos na prestação de contas enviado para essa carta para essa comissão havia uma destinação para pagar gandulas e medalhas e mesados por que então descontar os árbitros por esses valores isso eu não tinha conhecimento até porque quando foi colocado no projeto eu fiquei sabendo que os gandulas não poderiam ser pagos com a verba do campeonato então ficou-se combinado que os árbitros pagariam o gandula essa comissão vai pedir dois minutos para que a gente só para esclarecer que necessitou fazer o pagamento dos três e você pegava os empenhos era dividido no cheque ou via o valor total dos árbitros não, era o valor total do árbitro e como é que você fazia o pagamento dos três e do outro que deixava a prefeitura para buscar se era o valor total não, os árbitros repassavam eles recebiam 120 o restante do valor que eles recebiam era repassado para pagar os gandulas ah, dos gandulas mas você recebia o valor total da prefeitura dos árbitros não é isso que você falou? não, cheque nominal a cada um cada valor era destinado ao cheque cada árbitro tinha o seu valor nominal a ele o cheque nominal a cada árbitro aí você dosaram e você dosaram a sua conta eles assinavam os recibos os empenhos endossavam o cheque quando eu não levava o cheque eles me pediam por fazer os favores endossavam o cheque eu depositava depois eles pegavam esse dinheiro comigo é isso é isso mesmo a comissão vai parar por dois minutos só para recolher mais um documento a gente retoma o serviço e aí Obrigado. 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 Obrigado.